Normalmente, nos finais de setembro, setembro, outubro, as coisas começam todas a aquecer. E começamos a ter ideias e a trabalhar. Eu normalmente faço sempre tábua rasa sobre a minha opinião do tema. Quero que as coisas me venham pagar à mão, em zero, pesquisar, começar a trabalhar e a partir daí começar a criar tudo de raiz, criar. Acho que aqui é fundamental a gente ser isto. O Mário já andava com isto há muito tempo, já andava a digerir isto e a aquecer isto. Claro que a gente anda sempre, uns têm umas ideias, outros têm outras. Mas ele andava muito quente com esta proposta de trabalho. Outubro, novembro, a gente começa a trabalhar com profundidade. Começamos a fazer as nossas pesquisas. E quem é que não conhece os varinos, quem é que não conhece as fragatas, quem é que não conhece as varinas, quem é que não conhece os fragateiros. Eu lembro-me de vir em miúdo do Alentejo e vir em criança para Lisboa e olhar para o Tejo, ver um mar de velas. E quando ia ao Tejo, ver cor-se nestes barcos, os varinos porquê? Porque a gente começou-se, desculpa, começámos a olhar para os barcos, a fragata, o varino. O varino transportava de 20 a 30 toneladas de uma margem para a outra, do norte do Tejo para Lisboa. Vai para o Sado, passa a barra, vem, passa no bugio, entra por aqui a fora. Extraordinário, um barco de trabalho com uma decoração incrível, sob uma fórmula naif do campo, de flores, motivos florais. Um romantismo fantástico, naif. Muitos motivos de taromaquia que te vêm pelo rio, do rio Batejo até cá abaixo. Começas a pesquisar isto, começas a encontrar coisas fantásticas. A arquitetura naval é absolutamente incrível, incrível, porque te vem das caravelas. Sobes até à Aveiro, vais por aí acima. Começas a pesquisar e começas a conhecer famílias que trabalharam nisto. Gerações. Estes barcos não são filhos do Tejo, são filhos de Portugal. E isto é um ex-libris que nós temos e que está ali, está morto. Não, isto é património fantástico de uma riqueza incrível. Isto era um barco de trabalho, de trabalho bruto, de muito pesado, em que trabalhavam as varinas, nas pranchas. Temos os quadros do Almada Negreiros, na Doca Marítima de Alcântara, extraordinários, em que elas estão três numa tábua, a descerem e a subirem para baixo. Vamos por aí fora. O motivo da prancha. O motivo de que usavam as saias travadas, atadas. Os namoros, os encontros e desencontros. Os calafetadores, os decoradores, os pintores, os construtores, que te vêm das nossas descobertas, das nossas naus, que te vêm lá de cima, passam pelo Pinhal de Leiria, vêm por aí fora. É fantástica a riqueza cultural deste barco que nós temos esquecidos. Vá lá ao Seixal, vá lá à Vila Franca, vá por aí fora. Temos um barco lindíssimo, Liberdade, que eu tive o prazer de estar com ele, estar ali e do dono e da Doca, da Vila Franca, me dar a ordem de eu estar em contato com o barco, de o fotografar, de o tocar, que é o Liberdade Amarelo, lindo, tem escrito Liberdade. Está a pôr turismo. É extraordinário o prazer, depois de pesquisar esta riqueza toda, tocar naquele barco e tu sentires que é assim, isto foi o barco, movimentou.